Fala, meninos que falam, night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Vant Boy! É um joguinho da tubulação do Hugwug, que a gente joga em pó playtime, só que dessa vez não terá o Hugwug, será um novo brinquedo super bizarro e assustador, velho. Esse monstro aqui, o Vant Boy, o menino da ventilação, ou o novo Hugwug bizarro da ventilação. Ok, vamos jogar, vamos ver como tá esse game. Seja novo no canal, goste de pó playtime, FNAF, jogos de turno em geral e muito mais. Se inscreva, ative o sininho que eu posso ver todos os dias, que mesmo se o YouTube não fica você com o Sele Bugha, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? E outra coisa, eu arrumei minha webcam, agora tá com a qualidade bem melhor. Comenta aqui o que vocês acham, tá boa a webcam agora? Porque o vídeo de meio dia tava uma merda, vou ser sincero, tava uma merda, e agora eu arrumei, e agora ela ficou bonitinha, agora tá, ó, top, tá linda a câmera, velho. Ok, new game, e bora ver como que é isso, velho. Tá. Não sei o que é isso aqui, mas tudo bem. Tem um botão aqui. What? A gente fechou a tubulação. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Tá, eu tirei as caixas do caminho. Vamos pra cá. Eu não... Tomar cuidado só com as ventilação aqui, velho. Pra não se matar, velho. Caramba, é um monte de ventilação quebrada, velho. Será que eu não consigo praticamente fazer alguma coisa aqui e vazar? Seria tão fácil a gente passar por alguma coisa aqui, velho, e vazar desse lugar? Seria bem mais fácil do que esperar o homem da ventilação, velho. Calma, eu peguei as caixas. Tá comigo as caixas. Ok. Provavelmente eu vou ter que usar a caixa aqui, velho, ó. Pra abrir aqui, ó. É isso mesmo, bora. Tem outra parada aqui. Pra virar pra cá, ok. Opa! Hello! Que isso, velho? Que isso? Hello! Que isso? Não! Pra onde eu vou? Não! Não! Ok. Eu não sabia pra onde que eu tinha que ir. Beleza, tem uma parada aqui falando pra virar a esquerda. Ó, o bicho tá vindo por ali, mano. Pior que eu não consigo passar aqui. Será que eu coloco as caixas? Eu não tenho mais caixa. Ferrou, pra onde que eu vou, mano? Tá, já entendi, já entendi. A gente tem que ser rápido. Pegou o bloco, já... Sai andando, velho. A gente tem que ser mais rápido que o bicho, velho. A gente tem que atravessar tudo aqui. Sir, eu já enfrentei o Hug e o Hug. Você acha que eu vou ter medo de você, cara? Fica pra cá. É por aqui mesmo. Bora, tô fugindo dele, velho. Tô aqui na... Fugindo, velho. E ele tá vindo, ele tá vindo. Eu tô... Eu não vou passar por aqui, não. Caiu em algum lugar. Ok, vamos. A gente tem que continuar. Ele fica perseguindo a gente, mens. Ai, que droga. Ok, a caixa ajudou a gente. O que é isso? Fogo. Tá tudo pegando fogo. Mano, que tubulação é essa, velho? Tá pior do que a tubulação do... Ai! Ai! Morri de novo. Caramba, velho. É muito difícil. Tá, eu tenho que vir pra cá. Ah, tem um sensor, velho. Agora tá explicado. Agora tá explicado por que ele corre atrás da gente. Ó. Tá vendo? A gente vai ativando os sensores, velho. Por isso que dá... Que dá merda, mano. Tem que tomar cuidado com isso. O sensor é ativado e ele vem pra onde tá o sensor. Vamos. Vamos. Agora que eu percebi isso, vai ser bem mais fácil a gente fugir dele. É só jogar as caixas. Vou por aqui, ó. Ah! Já tá vindo por ali. Calma. Não! Ok. Estou sem caixas. A porta fechou. Só vamos. Eu não preciso nem pegar isso daqui, velho. Vamos porque agora eu acho que eu tenho que ir, mano. E se eu ir por aqui? Calma. Ele tá vindo por aqui. Morri de novo, velho. Caramba, é muito difícil, mano. É difícil. É calma. Aqui estamos chegando. Ah, meu. Estou preso. Passou reto. Passou reto. Passou reto. Ok. Aqui é um ponto pra mim se esconder. Menos mal. Eu esperava que tinha um ponto mesmo. E como que eu saio daqui? Legal. Eu não consigo sair. Que legal. A gente não consegue sair. Eu acho que isso daqui era um ponto pra gente prender o monstro. Não pra gente prender a gente. Ó, simplesmente... A gente tinha que ter caixa pra sair daqui, velho. Não tem caixa. Vou pegar a caixa. Pera. Meu Deus. Estou colocando a caixa. Ela tá caindo, velho. Cadê a caixa? Meu Deus. Perdi a caixa, mano. Subi. Fecha isso daqui. Eu não caio mais. Ok. Hello? Mano, eu não entendo. Porque a gente pega essas paradas aqui. 1, 9, 2, 4, 7. Só que, mano, eu não sei pra que serve, velho. Vamos. 1, 9, 1, 9, 1, 6, 7. Mano, é. Tá em coreano, velho. Eu não vou ler o bagulho em coreano, velho. Deve estar falando do bicho ali. Deve estar falando do monstro. Eu não vou ler a parada em coreano, não. Muito obrigado. Vamos. Caramba, velho. Tá muito tubulação do Hug Works. Só falta ele aparecer aqui também junto com o bicho, né? O que foi isso? Ó, aqui tem uns objetivos pra gente fazer. Várias folhas. Várias notas. Só que que adianta eu pegar essas notas, velho. Não entendo nada, mano. O esquema é a gente ir de boa. Calma. Nossa, quanto pó, velho. Pensei que tinha um lugar pra se esconder. Ok, tem outro aqui. Pego. Tá. Tem que pegar os outros e terminar de abrir as portas. Droga. Droga. Abre isso. Eu não sei pra que serviço, mas eu tô pegando, velho. Que droga, mano. A última... Serve pra emitir som? Ela tá vindo. Vamos. Eu tenho que pegar a que tá lá, velho. Tem mais uma lá, só que eu não sei pra onde que eu vou. Pra cá. Calma. Ah, são câmeras, mens. São câmeras pra gente ver de onde que ela tá. São... São... Vai ficar um... Ai, abri isso. Eu acho que o último deve tá por aqui. Que droga, mano. Ai, abri isso. Rápido. Mano. Tô morto. Tô morto. Não consigo passar. Ai, eu fiquei preso, mens. Ah, mano. Ó, essas são as câmeras. Tão ouvindo? Ela tá por aqui. Olha ela ali, olha ela ali. Abriu. Tem uma câmera aqui. Ela tá vindo. Só que eu tenho isso, que a parada fecha, velho. A gente tem que sobreviver durante quatro minutos. Tentar ficar dando uma lé nela. Ela tá muito perto. O pior é que não dá pra emitir som nas paradas, velho. Ela tá vindo, ela tá vindo. Calma. Espero que ela dê uma bugada ali, velho. Ela pula, será? Não sei. Meu Deus, onde que eu tô, velho? Vou ficar fazendo esse caminho, velho. Vou ficar fazendo esse caminho. Porque é o caminho que dá certo. A gente vai reto, sobe, depois desce. Assim ela não pega a gente. Meu Deus. Não deu muito certo a gente fazer o caminho que a gente queria, velho. Porque ela voltou pelo caminho que a gente queria fazer. Droga. Abre, abre, abre. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Abre isso daí, pelo amor de Deus. Abre. Meu Deus, a porta não abre, velho. Mano, a porta não abre. Ah, mano. Não é possível, velho. A porta me trollou muito, mano. Calma. A porta me trollou muito agora, velho. Muito. Tá vindo por aqui, ó. Calma. Só tô ouvindo os passos. Bora. Fechou aqui. Legal que ela buga. Quando a porta fecha é como se ela estivesse bugada, tá ligado? Vamos. Tudo quieto. Tudo quieto. Tá vindo. Bora. Abre, 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 abre. Não! Mano, quase deu ruim, velho. Aqui não tem mais sensor. Aqui não tem mais sensor. Vou fazer o mesmo caminho, velho. Mesmo caminho. Eu vou sempre fazer o mesmo caminho, assim ela não pega a gente. Calma, falta três minutos. A gente tem que segurar o tempo. Só falta ela estar vindo por ali, velho. Calma. Calma. Pronto, fechei a porta. Vamos. Ela tá vindo por aqui, velho. Droga. Dois minutos. Ai, que droga, velho. Que droga, velho. Boa. Boa. Eu acho que ela vai vir por aqui agora. Qualquer lugar que ela vim vai dar bom pra gente. Um minuto, velho. Mano, esse tempo é uma eternidade, velho. Parece que o tempo não passa, velho. Ela tá vindo por aqui. Tá vindo por aqui. Bora. Agora a gente consegue. É o tempo que a gente vai ter pra atravessar a parada. Pra cá. Vamos. 38 segundos. Abre a porta. Pelo amor de Deus. Será que ela tá muito perto, velho? 28. 27. 26. 26. 24. 23. 22. 21. Ué, era pra lá, velho. O que eu tô fazendo pra cá? Conseguimos. Só vamos, velho. Espaço pra acelerar. Vamos. Acho que a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu sair da tubulação do Hugwug. Olha o desse bicho, sei lá o que que é isso daí, velho. Parece que é a mãe dele. Vai saber. É só apertar espaço, é isso? Caramba, velho. Conseguimos fugir dela, velho. Ou não, né? A cabeça! Calma, 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 calma. Tamo indo. Mano, eu vou ficar apertando espaço. Eu não sei se a velocidade influencia em alguma coisa. Mas eu vou ficar apertando, velho. Sem dó. Ai, caramba! Ai! Não, 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 não. Não dá pra apertar mais rápido que isso, velho. Caramba, velho, sai daqui, filhote do Hugwug. Mano, eu tô apertando muito rápido, velho. Não, 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 não. Não tem fim essa parada mesmo? Não tem fim. Nossa, eu tô até torto aqui na cadeira, velho. Tô até torto, mano. Acho que foi até a câmera que virou aqui, ó. Ok Ok 3 dos 3 de 2015 Caramba, velho Que jogo macabro Então, pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal, goste de palpitar E muito mais Se inscreva no sininho que eu posso assistir todos os dias Comendo o que eu achei dessa nova tubulação Que parece muito com a tubulação do Hugwug E muito mais Comendo o que eu achei também do boy da ventilação E é isso, obrigado por tudo Valeu, falou e fui E até a próxima